Que bom estar novamente com você, eu sou o pastor Gleitson da Igreja Viver de Deus. Que essa palavra possa fortalecer o seu dia, sua semana, sua vida e as pessoas que você ama. Ela se encontra no livro de Jó, capítulo 1, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, Donde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. Nós percebemos aqui que há um diálogo entre Deus e Satanás no livro de Jó. E Deus pergunta o que Satanás está fazendo. Ele vive na terra, ele passeia pela terra, ele anda pela terra. E às vezes muitas pessoas falam que Satanás não está trabalhando, Satanás é a invenção das pessoas. Quero dizer para você que sim, Satanás existe. Satanás é o mal que nos cerca, que passeia ao nosso redor, que anda junto conosco. Por isso é tão importante nós colocarmos a vida nas mãos do Senhor. É tão importante declarar todos os dias, A minha vida, a minha família é do Senhor Jesus. Quando você faz isso, você anula o poder de Satanás, de alcançar você ou a sua casa, ou sua família, ou quem você ama. Porque ninguém pode duvidar disto. Satanás está pela terra, passeando por ela, andando por ela. E a nossa proteção contra ele, aonde ele nunca poderá nos tocar, é termos a presença de Jesus em nossas vidas. Então convide Jesus todos os dias para andar com você, proteger seus filhos, proteger sua casa, seu trabalho e tudo que é seu. E você verá a proteção dele sempre. Que Deus te abençoe. Vem estar conosco na igreja e ver de Deus. Também nos siga nas redes sociais. Será um prazer receber você aqui. Vem estar conosco. Deus te abençoe. Vem estar conosco.